Música Rafael, nascido em Porto Alegre em 1791, negro veterano da Guerra da Cisplatina, foi requisitado por Dom Pedro I, em função da sua coragem para o cargo de seu criado particular. E quando abdicou da coroa brasileira em favor de seu filho Pedro, com cinco anos de idade, o imperador deixou Rafael encubido de cuidar e proteger o pequeno monarca. Música Amparado no velho bastão, seu companheiro havia um 20 anos, já com seus 98 anos de idade, Rafael saiu para o seu passeio matinal, já que o dia anterior, por cansaço, passara o dia inteiro na cama. Não sabia da proclamação da república. Em sua lenta caminhada ouvia o canto dos pássaros e com olhos repletos de nostalgia, admirava os lagos entorpecidos pelo orvalho da manhã e as muitas árvores gigantes que ele tinha visto nascer, florir e envelhecer. O passeio é interrompido pelo alarido de soldados que gritam. Viva a república! 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 Muito cansado, curvo e trêmulo, apoiado em seu bastão, avista o bibliotecário do passo, o raposo, extremamente agitado, andando em círculos, mudava o trajeto, ia de um lado para outro, os cabelos em desalinho, Rafael o interrogou. Seu raposo, o senhor enlouqueceu? Rafael, tu não sabes que ontem foi proclamada a república e que teu senhor está preso no passo da cidade? Que a maldição de Deus caia sobre a cabeça dos algozes do meu senhor! Majestade? Rafael, meu bom Rafael, pois não? O que deseja? Apenas comunicar que já fiz os plantios das novas mudas que chegaram. Mas, Rafael, isso não é atribuição sua. O senhor não lhe disse, não acha-se que fizeste demais por essa família? Ah, mas este foi o meu combinado com o imperador, Dom Pedro I, quando de sua lastimável partida para Portugal. E eu pretendo cumpri-la enquanto o sangue me correr pelas veias. O leal Rafael nunca lhe havia dito isto antes, mas nutro grande admiração por esta sua qualidade. Em toda a minha vida, até hoje, nunca conheci alguém que dedicasse tanto a vida a outro. Certamente fostes um anjo na vida do meu amado marido, o imperador Dom Pedro II. Vossa Majestade sabe tanto quanto eu que para cada um de nós sobre a terra há um propósito. E esse foi o meu. E eu pretendo cumpri-lo durante toda a minha vida. E eu faço isso com muita alegria, pois me proporciona momentos muito felizes. Meu bom Pedro, meu amado marido, estava aqui a elogiar a lealdade que Rafael sempre teve com nossa família, em especial a ti. Rafael, meu bom Rafael, sempre foi mais do que isso. Rafael, lembra-se das minhas peraltices na infância? Oh, como me lembro, imperador, das suas fugas para o meu quarto estão todas gravadas em minha memória, que lhe servia de esconderijo de seus professores. Eu sempre lhe escondia e dizia que seria a última vez. Mas para a próxima, ceder novamente. O imperador me contou que adorava sentar para ouvir as suas histórias, histórias de guerra e coragem, segundo ele. A maioria talvez fossem fanfarronices. Reconheço agora. Rafael, não me tirem encantos daquelas narrativas a essa altura da vida. Sabe, Teresa, quando era bem criança, adorava subir no ombro de Rafael que corria comigo pelo palácio. Teve uma vez que tomei um susto tremendo. Enquanto corria com o imperador, não me dei conta de uma luminária no caminho e fiz com que sua majestade batesse com a cabeça. Ah, ficou muito vermelho. Passado o susto, percebi que não haveriam graves sequelas. Então, levei o menino para aplicar um ungüento que resolveu quase todo o problema. Se não fosse uma insistente mancha vermelha que insistia em denunciar para a dona Mariana que algo de errado havia acontecido. O imperador, então, no intento de me proteger, disse a sua haia que havia se ferido ao tentar apanhar uma bobagem no alto de um móvel e que bateu com a testa na quina do mesmo. Como veis, não sou apenas eu que trago em mim a qualidade que tanto admiras. O imperador foi extremamente leal comigo. É o que sempre mereceste de mim, Rafael, pois foi sempre com que me presenteaste. Como dizia a imperatriz, este foi o meu combinado com o senhor seu pai, o imperador Pedro I, o qual tenho grande estima, pois foi ele que me tirou da condição de escravo ao me trazer do sul para ser seu pai de segurança. Ah, meu velho pai, fico feliz de ter realizado o seu sonho de ter construído esse palácio de verão. Ah, saiba o senhor que era um grande sonho dele, sim. E onde estiver, sei que está olhando por todos. Não o conheci, mas às vezes sinto sua presença aqui no palácio. É como se ele viesse aproveitar um pouco daquilo que sempre foi seu sonho. Estás muito sensível, aliás, sempre muito sensível, minha doce Tereza. Mas concordo que se estivesse aqui, desfrutaria demais desse lugar. Mas como não aproveitar dessa maravilha de cidade? Aqui temos as melhores condições de vida. Ai, clima ameno, ruas largas, arborizadas e limpas, ai, o serviço público em funcionamento e a proximidade da capital. Realmente, a cidade de Pedro está ficando muito bonita. Vossa Majestade já conferiu como está ficando a Rua do Imperador? Já sim, e muito me orgulho a homenagem, meu bom amigo. Temos que continuar incentivando o crescimento. Já temos teatros, confeitarias, restaurantes, cervejarias, casas de banho e duchas e todos os estabelecimentos de excelente qualidade. Ah, minha querida, tenho certeza que essa bela cidade continuará crescendo por muitos anos ainda. Ah, disso eu não tenho dúvidas, Imperador. Ouvi hoje mais cedo, na hora do almoço, dos guardas, que acentuou-se muito o crescimento das pequenas indústrias, principalmente as textas, e também no comércio, em sua grande maioria dos imigrantes alemães. E não podemos esquecer da rede hoteleira, que vem crescendo de acordo com a vinda dos veranistas. Ah, mas se me permite, Vossa Majestade, não é de se espantar. Leva-se atualmente da capital até aqui, a cidade imperial, quatro horas de viagem. É um prodígio. Em breve será muito menos, meu bom amigo, muito menos. Fico muito feliz, pois os meus conterrâneos italianos também já estão começando a subir a serra. Muitos não conseguem suas colocações na capital e estão vindo para cá em busca de oportunidades. Pedro, gostaria que fizesse o que estiver ao teu alcance para que eles possam ter uma grande qualidade aqui na serra. pois pode contar com isso, minha amada Tereza. Tenho certeza que o fará. Ai, fico feliz. Muitos já conseguiram suas colocações. É, já temos engenheiros, lavradores de café, médicos, rara, farmacêuticos, artistas e artesões. Estás a falar tanto nos teus conterrâneos que me aguçaste a vontade de saborear no jantar aquele molho especial que preparas, herança da sua terra. Pois hoje prepararei com gosto para o jantar. Rafael, gostaria que viesse jantar conosco à noite. Imagina, majestade, não é esse o meu lugar. Ah, claro que é. E não aceitamos o não como resposta, não é mesmo, minha amada Tereza? Considerarei uma desfeita se não vieres jantar conosco. Bem, já que é assim, então não tenho outra escolha. Mas, agora se me permitem, peço licença de suas majestades para voltar ao jardim. Tem umas flores no canto leste que precisam de uma poda. Mas, Rafael, já não lhe disse que isso não é uma atribuição sua? Temos os jardineiros do palácio que cuidam tão bem do maravilhoso jardim de Messiebino. Sabe o que é, majestade? Eu me apaixonei pelas flores que nascem aqui em Petrópolis. Hum, tão cheirosas. Ai, e tem me feito muito bem dedicar um tempo do meu arrastado dia para cuidar desses seres tão sensíveis. Sinto-me também mais sensível ao tocar a pele fina destas flores. Rogo a vossa majestade que não me impeça de usufruir deste novo e revigorante prazer. Mais sensível que tua alma. Mais sensível do que as flores do meu jardim. Sim, a sua alma. Está bem. Está concedido. Vá se divertir entre bromélias e hortências. Olha, garanto que lhes dedicarei o melhor de mim, majestade. Assim como o imperador sabe que sempre guardarei e zelarei por sua vida enquanto viver. Assim como sempre tudo que fazes que está sob os teus cuidados, né, Rafael? Agora, se me permitem, peço licença para minha diversão nos jardins. Está concedido, meu bom amigo. Senhora, senhor, alma rara desse meu anjo, desse meu cuidador. Sabe que às vezes fico pensando quão curiosa a vida é. Penso que meu pai teve uma antivisão quando pediu a Rafael que cuidasse de minha vida. Eu tenho essa essa sensação de quando ele me pediu para guardar a minha vida. Que antivisão, meu amado Pedro? De que eu precisaria de alguém de ser quem realmente sou. Precisaria de alguém que não me deixasse preso na mas na prisão protocolar da corte. Que não me deixasse esquecer que mais do que ser um imperador eu sou um ser humano. Esse que realmente resgatou toda a verdade do meu ser da mais profundas delas foi este Rafael que tem uma sabedoria que poucas vezes vi nas maiores figuras da corte. Um bando de bajuladores muitos são falsos claro que tem aqueles que realmente te devotam como mereces mas muitos sabem o quão falso são as suas intenções. E é exatamente isso que me admire em Rafael esses bajuladores que apontas assim o são porque tem dos mais variados interesses em se aproximar para comigo para em troca disso obter favores quase sempre exclusos engana-se em relação a mim mas Rafael não Rafael não possui essas ambições ele sempre quer o que é dele por direito não possui ambição desmedida foste merecedor de receber a graça de ter um guardião tão devoto tens razão tens razão uma imperatriz tens razão veja veja a alma do meu guardião tão leve quanto aquelas borboletas amarelas que passeiam pelo jardim ah Rafael Rafael se esforçou demais e as vezes conseguiu conseguiu substituir a figura paterna da qual falta sempre sentir não te entristeças levante tuas vistas além de nosso jardim e veja a maravilha de cidade que criaram em tua homenagem uma das primeiras cidades projetadas do império a joia mais valiosa e preciosa de minha coroa assim me deixas enciumada só pode estar de graça não há necessidade de ficar enciumada sabe que só tenho olhos para ti sabes que não é verdade vives olhando para tua Petrópolis nisso tens razão mas não há necessidade de ficar com ciúmes é uma brincadeira meu amado Pedro ah minha amada Teresa vamos que eu prometi as meninas que hoje iria levá-las para passear na rua do imperador e eu não quero falhar com elas pois então irei também pois então vamos vamos tomar esse ar puro aqui da serra e apreciar a beleza da minha coroa a mais valiosa a minha bela cidade é Amém. Amém.